Atenção, Benfica. Estudiantes quer segurar Rolháizer até ao verão, e isso pode prejudicar a sua contratação ao Benfica. O nome de Benjamín Rolháizer tem sido associado ao Benfica ao longo dos últimos meses, sobretudo numa altura em que se aproxima o mercado de inverno. Ainda assim, os estudiantes, pela voz de Marcos Angeleri, diretor desportivo do clube argentino, pretende manter o jogador por mais seis meses. Benficista, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações na opção Todas e receba em primeira mão as notícias do nosso glorioso. Prosseguindo. É possível mantê-lo por mais seis meses, até ao mercado de verão, vamos tentar. Ainda assim, vale a pena reforçar que não depende apenas da nossa decisão e será o que o mercado exigirá depois. Obviamente, atirou em declarações à Cielo Sports. De relembrar que, na passada sexta-feira, Juan Sebastián Verón, vice-presidente do emblema de La Plata, tinha admitido a necessidade de vender, faça propostas como as das águias. Gostaríamos imenso dizer que não, mas infelizmente temos de vender, porque o motor do clube é a venda de jogadores. Confessou à TYC Sports. Recorde-se que, para além do Benfica, também o Newcastle terá demonstrado interesse no avançado de 23 anos, numa altura em que os argentinos pedem cerca de 10 milhões de euros pela sua transferência. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau!